E aí, que ano foi esse negócio do rádio? O rádio eu comecei em 87, aí eu fui pra TV Jornal de Limeira e eu era assim, repórter policial. E aí fundaram lá uma TV comunitária, TV Jornal, e aí em 2004 eles me contrataram pra TV local lá, que foi assim um sucesso, eu trabalhava feito louco. E eu me prometi, numa véspera de Natal, que eu fiquei lá no IML, que eu cheguei e teve um acidente, foi um Natal muito violento, e eu nunca mais me esqueço que eu já contei esse negócio das pombas. E tinha um ninho de pombas assim, e as pombas se assustaram, e eu tava lavando os copos lá, e de repente as pombas... Na véspera de Natal, me disse que, perdão, ano novo, por causa dos fogos. E aí começou os fogos, a catoria. E eu sozinho, olhei pra tudo aquilo, falei, Deus, obrigado por estar aqui, e que essas almas sejam recolhidas, mas eu não... Chega, chega uma hora que o senhor tem que me tirar daqui, né? Já deu, né? Já deu. E essa oração, e foi muito pouco tempo depois, acho que dois, três meses depois, que apareceu o Pinheiro, e que eu comecei a trabalhar na rádio, aquela coisa à toa. Você ficou quanto tempo no IML? Quatro anos e oito meses. Aí foi pro rádio. Aí fui pro rádio. Em oitenta e sete? É, aí fiquei. Aí dois mil e quatro, TV Jornal. E em dois mil e cinco... TV Jornal afiliada da Record? Não, não, escuta só, olha como que é o negócio. Aí tava tendo um congresso, aí tinha um bispo lá em Limeira, hospedado no novo hotel. E eu era, era um misto de Borghetti, de Datena, mistura... Era sangue, era um moti Brasil urgente. Notícias Populares, perdia pra mim em Limeira. Tá, torsias... Você não tem noção. Aí tinha um bispo, tava tendo um congresso lá na igreja, e o bispo falou assim, ó, tem um xalope que eu tô assistindo aqui. E aí avisaram aqui o bispo daqui. Ó, vocês tão querendo fazer um programa aqui? Tem um cara aqui que eu tô assistindo. Bem louco. E aí ele mandou esse vídeo louco de tudo, aí chamaram aqui. Sério? Foi assim? Foi assim. Aí fizeram um teste aqui, aí eu gravei, o cara botou a fita e falou, ó, tem mais umas pessoas aqui pra fazer o teste, você volta pra Limeira, meu programa era a hora da verdade, seis horas da tarde. E daqui um mês a gente fala com você pra ver se vai ser aprovado outros pilotos, outras pessoas. Eu falei, tá bom. Então, ok, aí eu tô voltando, peguei a bandeirante, no meio do caminho aqui, toca, era o Nextel, lembra aquele barulho de inferno? É, truta, truta. Era aí o Clóvis, o tal do Clóvis Rabelo, tá até hoje lá. Ó, o Clóvis? Aí, o Clóvis. Ô, o Gerardo Luiz, você tá onde? Falei, tô voltando pra Limeira pra apresentar o meu programa, o Clóvis. Por quê? Não, o bispo mandou você voltar porque você vai se dar um contrato, mas tem que ser agora. Caralho. E o programa? Isso eram duas da tarde. Caralho, irmão. Aí, o Bola, sabe aquele pico, aquele pico? Jaraguá. Não, antes do pico de Jaraguá, tem um monumento aqui de São Paulo. Tem, tem. Na frente daquele monumento, exato. Sei, da bandeirantes ali. Foi lá, eu parei o carro lá, eu ajoelhei, ajoelhei. É mesmo. Na frente daquele monumento, eu comecei a chorar assim, falei, senhor. Aí eu lembrei da pomba do IML, das noites sem dormir. Da pomba do IML, falei, senhor Deus, Jesus, como o senhor é bom, meu pai. Voltei, assinei o contrato, só que eu vendia pra cacete, Limeira. Eu saí de Limeira ganhando 60 mil reais na época, porque eu vendia muito. Porra. Vendia. Aí, na época, aí o Douglas, 60 mil reais você esquece, hein? Não vai ganhar nunca aqui. Tá bom. Aí, pum, meteu 30 pau no contrato, lazarento. Metade do que você ganhava. Metade. Falei, mas tá bom, agora tô na recorde, hein, filho? É. Me segura, me segura. Me segura. Aí, assinei, feito louco, voltei pra Limeira, fiz o programa. Aí, chamei o dono da TV, falei assim, então, eu tenho uma notícia boa e uma excelente. Qual que o senhor quer? Ah, a primeira é excelente. A primeira é excelente, eu tô indo embora. Puta que pariu. Eu tô pedindo as contas aqui, falou, e a boa? Falei, a boa, que nós vamos tomar um vinho agora aqui, que eu devo a vocês aqui, porque o bispo me viu aqui, custou, e eu estreio em segunda-feira. Caralho. E aí, de Limeira... Mas que hora que você não fez o programa aquele dia? Você ainda deu tempo? Você acredita isso? Fiz lá. Você entrou no arco. Seis horas em ponto, estava em Limeira. Mentira. Aí, eu olhei pra tudo aquilo, era um estúdio pequeno. Falei, Deus, senhor. Isso era uma terça. Na segunda-feira... É muito louco isso, senhor. Eu estreiei na Record e na terça-feira eu perdi minha mãe. Minha mãe foi embora. Então, a vida, muitas vezes, ela vai te dar... E toma. E ela toma. Dá de um lado, toma do outro. Caramba, você... Minha mãe me viu um dia só. Mas viu? Mas viu. Mas viu, é, pô. E vê. E vê. E vê. Até hoje, até hoje. Tá aqui com nós, pô. Tá aqui com nós. Agora, agora que louco, né? Mas que louco, cara. Foi nessa época que você fazia o balanço. O balanço. Que era o galinho, o galo. Exatamente. Foi essa época aí? É, foi essa época. O balanço. E aí comecei a contar aquela história fantasma. Deu uma audiência. Começou a incomodar o SBT. E aí o Silvio, três meses depois... Cadê o maluco? Chama o maluco. Deixa eu falar com ele. Aí um dia, tô no estacionamento. Alô. Tô no estacionamento da Record, toca. Alô? Como é que vai? Alô, Geraldo? Oi, quem é? É quem tá falando. É o Silvio. Ah, vai tomar no cu. Para com isso. Vai. Desliguei. Desliguei. Achou que era trote. Alô? Oi. É o Geraldo? É ele. É o Silvio. Você não tá acreditando? Vem aqui no SBT agora. Mas, Silvio, o que você quer? Eu tô no Record. Olha, o seu trabalho é muito bom. Você tá dando... Eu tento colocar o Chaves no horário e tô perdendo. Você tá dando mais audiência que o Chaves. Mas, Silvio, eu tô com um contrato aqui, Silvio. Mas eu pago o contrato. Qual é a multa? Tem multa? Não tem multa ainda, Silvio. Opa, que ótimo. Então, melhor assim. Deixa que eu ligo pro pessoal aí. O pessoal aí, o Edir e tal. Pode deixar. Tá bom. E aí, fui na casa do Silvio. Aqui no Berubi. Foi no Berubi. É mesmo. Ele jogando paciência no computador. Aí, eu chego lá e de bermuda branca, com a camisa florida, uma meia até o joelho, parado na porta. Eu falei, não, não é verdade, gente. Tá me zoando. Nem fudei. Eu ia tirar umas 10 fotos. Me ensina. Mas o melhor. Calma, o melhor. Ia dar uma patolada no ovo dele. Aí, Silvão, pau. Beleza? Como é que você tá? Mas o melhor, aí eu sento ele com uma bandejinha desse tamanho assim, com açúcar ou sem. Caralho. Sentei, ele sem açúcar, Silvio. Na época, eu não era diabético ainda. Aí, ele falou assim, olha, já sei quanto você ganha, eu pago 7,8 mil e uma luva de um bilhão. Caralho. Desse jeito, pelo meu filho que tá aqui. Uma luva? Já pra início de conversa. Já pra isso aqui. Um milhão pra uma luvinha, pau. E falou assim. De 30, você é pra 150? Você leva pro Dorilto. Porra. Dorilto Gonçalves vai entender. E tá certo. Tá aqui. E você leva. Falei, Silvio, você vai entender perfeitamente. Eu preciso pensar. Ele pegou e fez assim. Nunca mais que ele tá com o meu... Ou você precisa pensar? Eu não entendi. Você é burro? Aí, falei. Silvio, eu acabei de chegar na Record. Tenho três meses de Record. Por educação, eu só preciso comunicar ao Bispo Norilton que tá viajando. Eu não consigo virar as costas e falar, olha, assinei. Aí, olha, não vou deixar, não vou deixar, tudo certo. Não vou deixar você, não vou deixar você voltar. Você vim pra cá. Não vou deixar você vir. Mas tá, aí pegou. Tá aqui o telefone, se você quiser. Mas me avise até amanhã. Tá bom. Falei com o senhor Norilton. Aí, o senhor Norilton me segurou lá, na época. Comer ao vento. Mas bancou o salário? Bancou o salário. Claro que cobre. Aí, melhorou o salário. Não deu um milhão do Silvio. Não precisou, né? Mas, enfim. E eu sei que o Silvio depois entendeu. Tem coisa que, no momento, não é dinheiro. A dignidade não tem preço. Aí, eu falei, olha, não é a ordem. Não é hora agora. Porque assim, dignidade, bola. Dinheiro a gente gasta. Dignidade não tem. Se gastar, não tem como recuperar. Tem de volta, não tem. E outra, você imagina. A gente sabe bem disso. Hoje, eu já sou uma raposa velha que pra pegar aqui, aqui pode bater a vontade que aquele elefante não cai. Aqui é blindado por Deus agora. Mas, na época, você imagina. Um garoto saiu de Limeira. Três meses. Animal da história. Tudo aquilo. Vamos com calma. Pé no chão. Eu preciso aprender. Recordo sempre foi uma escola. Não é a hora agora. Ele queria, na época, que eu fizesse o aqui e agora. Mas, eu sou grato ao Silvio. Porque o Silvio me ajudou três ou quatro vezes sem ele saber. Você fez um leilão, né, seu Geraldo? Você sabe que eu não... Você larga de ser filé. Você jogou comigo o rolê entrando, hein? É mentira. Eu não fiz isso. Fez o leilão. Me usou, me usou. Não, eu não fiz isso. Não, não, não. O Silvio, você me contrata hoje? Não sei. Não sei. O SBT tá... Nem eu tô indo trabalhar. Não sei se tem percebido. Coloquei minha filha. Tá certo? E não estou mais a frente dos negócios. E teu filho, você não vai colocar que tá aí? Ó, não. Me dá um toque desse assunto. Melhor deixar pra lá. Que nóia é essa, porra? Do teu filho ter a cara do Silvio? Cara, ele levou lá. Ô, bola, vai se lascar. Não, todo mundo começou. Seu filho é a cara do Silvio. Os negros diziam muito, velho. Aí, putz, virou mesmo. Putz que pariu, bicho. E aí, toca o telefone. Olha, o Silvio quer que você venha fazer o jogo dos pontinhos aqui, mas que você traga o menino. Vai se fuder. Falei, que menino. Maravilhoso. Deixa eu, pelo menos, dar um abraço. Eu falei, quero que você... Falei... Deixa eu dar um abraço. Eu falei, caralho. Eu falei, que porra é essa? Eu preciso abraçar meu filho. Só dar um abraço. Eu falei assim, traz o menino desse jeito. Eu falei, é o menino, é o seu filho. Que filho é da puta. Ele é muito. O velho é foda. Ai, caralho. O velho é bom. Eu falei, tá bom. Que maravilhoso. Eu levo o menino. Levei o menino. Aí ele tirou o salão. Aí ele, não, não fui eu. Não fui eu. É, então é isso. E Deus já foi bom demais comigo. Fazer os domingos foi uma tremenda escola. Eu sinto falta dos domingos. Quero voltar. Eu gostava muito. Eu gostava muito do seu cenário. Você tinha uma onda meio do qual é a música das luzinhas ali. Eu gostei que você fez do Bolinha, do apresentador. Com a camisa dele. O bolalho. A televisão é tão... É tanta coisa legal, cara. A televisão é tão simples. Eu queria tanto voltar a fazer isso de novo. Não precisa cenário caro. Não precisa. Mas por que você não faz por conta própria? Dá pra fazer, velho. E já me falaram isso, sabe? Cara... Até pra vender pra episódios e tal. Falou, Geraldo, faz umas histórias, grava... Você monta uma minissérie. Posso ser. Escreve... Inteligente, gente. Você é claro, gosta de ouvir. Diga. Escreve, coloca... E tem um monte de plataforma. Um dos conteúdos mais utilizados ultimamente nas plataformas... Tem sido coisa com histórias, com biografias, com acontecimentos. Um das maiores audiências... Não sei se você já viu o jogo comprado. Vi. É. Porra. Ele maracutar em vários histórias. Então, assim... São minidocs como séries e histórias. É muito o que você faz. Acabei de ver agora do Maradona. Então. Então... Está muito em alta essas coisas de histórias. Você bolar em séries, em episódios... Isso é verdade, viu, Geraldo. Monta em 40 minutos. Faz de tal pessoa, de tal pessoa, de tal pessoa. Você monta série. Monta em 10, 12, meu. Temporadas, 8 cada temporada. Acabou. Deu certo a primeira? Renova a segunda. Faz a terceira. E isso você faz com o pé nas costas. Eu acho que você mandaria muito bem. Porra. Com uma produtorinha bem filmadinha, legal. Você faz isso aí amarradão, cara. Eu acho que... Porra. Não é caro. Absurdamente caro. É, o que você falou, não precisa de cenário, nada de... Você fazia tudo na rua, irmão. Era tudo no sertão. Tudo na rua. Então, você pega lá o Boizebu lá que você fez. Aquilo é legal, cara. Aquilo é incrível. Acho do caralho. Ô, Paula, quando ligaram pra mim, o Domingo Show tem essa magia. Vamos contar a história. Olha o que nós encontramos. Essa história, internauta, obrigado a vocês que estão aqui. Todo mundo usou, na década de 90, a tal da bota Zebu. Eu usei. Que a Angélica... A lema Angélica. Eu uso bota Zebu. Bota Zebu te leva para outro mundo. Aquela bota... A única coisa ruim para ele é que durava 10 anos a bota, né, irmão? Exato. Porra. Só que a gente foi descobrir que esse cara vendeu mais de 50 milhões de bota. Eu tive, irmão. E um cara que era desse tamanho e ficou um milionário, que na época ele fez um zoológio, comprou girafa e tal, tal, tal. Meteu um Pablo Escobar. Meteu um Pablo Escobar. E que depois esse cara ficou falido, sobrou uma fazenda, que é uma fazenda cara, que ele doou em vida para o caseiro dele. Eu falei, essa é a história. Porra. O cara do Zebu, que era milionário, que está pobre, que tem uma fazenda e que vai... Por que que ele... Qual que é o mistério? Por que que o cara não vai deixar para a irmã, para o irmão? Por que que o cara vai deixar uma fazenda de 7 milhões para o caseiro analfabeto? Aí eu fui ver que foi o único cara que quando ele caiu e ficou doente, limpou as feridas, trocou as fraldas.